Paraíba, João Pessoa, terra do Zé Marco, medalhista alímpico, o rolo de praia. Parabéns ao Zé Marco por toda a sua carreira. Ele que esteve no Hall of Fame agora. Exatamente. É uma personalidade do esporte, ajudou a fomentar o rolo de praia e isso é muito importante aqui no nosso país. E hoje a gente está aí brigando sempre por medalha em Olimpíadas, em campeonatos mundiais. Então parabéns ao Zé Marco, paraibano, que representa a Paraíba e todo o nosso Brasil. Estamos, satisfação então, João Pessoa te espera um dia, viu? Eu estou lá, hein? Obrigado.